Resumindo, confirma se a unidade é a mesma, limpa a planta e pimple ela toda de preto. Então a planta agora está prontinha para nós começarmos a projetar o sistema de ligação. Olá turma, sejam muito bem-vindos. Eu vou dizer quais são os três primeiros passos que eu uso para preparar uma planta para começar a projetar. Tudo isso com o objetivo de ter uma maior qualidade e agilidade, ok? Eu posso receber a planta? Vamos resumir aqui que eu posso receber a planta para fazer o projeto. A planta de paisagismo, a planta de situação, a planta arquitetônica. Eu posso recebê-la no arquivo em formato extensão DWG, que já é o próprio arquivo do AutoCAD. Lembrando que o Raycad já trabalha dentro do AutoCAD. Eu posso receber em PDF, posso receber em formato de imagem e posso também não receber. Eu tenho que ir colher as informações, as medidas, e desenhar. Mas nesse caso aqui, vamos considerar que eu recebi a planta do paisagista, do arquiteto, em DWG, ok? Então ela já vem para mim, já meio caminho andado. Eu já abro a planta, dentro do AutoCAD, pronto. Não tem que preocupar em transformar, nem em desenhar. Quais são os três passos que eu executo antes mesmo de começar a projetar? Primeiro, eu tenho que conferir a unidade. Eu tenho que conferir se a planta foi desenhada na mesma unidade que eu vou projetar em reação. Por quê? Porque a minha irrigação é projetada em metros. Na hora que eu colocar os aspersores na planta, esses aspersores vão vir com seus raios na unidade de metros. Então eu tenho que conferir se a planta que o paisagista me mandou está também na unidade de metros. Pode ser que não esteja? Pode ser que não esteja. Pode ser que ela foi desenhada em centímetro? Pode ser que ela foi desenhada em milímetro? Eu tenho que conferir essa informação antes de começar a projetar. Se não estiver em metros, eu tenho que ajustar a escala dessa planta, ok? Primeiro passo. Segundo passo, limpar a planta. Eu vou tirar tudo que é informação desnecessária. Para quê? Para tornar o arquivo mais leve, para ele rodar mais rápido. E também para facilitar a leitura desse projeto quando esse projeto for para campo. Quando eu imprimir esse projeto e colocar na mão do montador lá no campo. Quanto menos informações tiver na planta, informações desnecessárias, né? Melhor para ele, melhor entendimento. É horrível quando você pega uma planta muito cheia de informação. É rachura, é planta, é veículos, portas, cotas. Um monte de informação que para o montador são desnecessárias e estão ali poluindo a planta. Eles ficam se confundindo com tanta informação que tem na planta. E o terceiro passo é pintar toda a planta de preto. Por quê? Porque a minha tubulação é codificada por cores. Exatamente para que seja uma planta mais limpa. Eu teria a opção de colocar números. Todo diâmpulo para colocar, eu colocar um número daquele diâmpulo, identificando que aquele diâmpulo é de 20 mm, por exemplo. Mas eu prefiro, em vez de aparecer o número, que no caso, se eu optasse pelo número, eu nem precisaria colocar. O Ray Kelly já põe isso de forma automática. Eu não preciso descrever esse número. Mas eu prefiro que não apareça o número e que apareça por cores, codificado por cores. A planta fica muito mais de fácil entendimento. Ok? Então eu pinto toda a planta de preto e para que somente as linhas dos tubos sejam coloridas. Porque se eu deixar o desenho colorido e depois colocar linha da tubulação colorida, vai começar a confundir linha de desenho com linha de tubos. Então eu prefiro que todo o desenho seja preto e o que for colorido são diâmpulo de tubo. Aí a minha equipe de montagem já está familiarizada com a minha nomenclatura de cores. Ele sabe, lá, tubo laranja até tubo de 20. Mas se não tivesse, é só colocar uma legenda do lado também e resolve na hora. Ok? Então vamos para a prática, vamos para a nossa tela do computador aqui agora, que eu vou executar esses três passos com vocês. Ok? Então vamos lá. O primeiro passo, então, é conferir se está na mesma unidade. Como que eu faço? Eu pego uma medida qualquer que eu conheça, por exemplo, uma porta. Eu sei quanto que vale uma porta. Ou vai ser 60, uma porta de banheiro, por exemplo. Normalmente é 60, mas pode ser que seja 70, pode ser que seja 80. O quê? Centímetros. Eu sei que uma porta de banheiro é em torno de 60 a 80 centímetros. Então, se eu pegar uma porta de banheiro aqui, tirar a medida dela e der 80, eu sei que essa planta foi desenhada em centímetros. Porque 80 não vai ser 80 metros, não vai ser 80 quilombros, não vai ser 80 milímetros, vai ser 80 centímetros. Agora, se eu fizer a medição, ele me deu 0,8. Então eu sei que a planta foi desenhada em metros. 0,8 vai ser 0,8 metros, o que equivale a 80 centímetros. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, que eu sei que eu tenho certeza que é um banheiro. Então eu vou pegar a distância dessa porta aqui. 0,65. 0,65 o quê? Metros. 0,65 metros. Então eu tenho certeza que essa planta foi desenhada em metros. Ok. Passou, já foi. Eu não preciso alterar a escala. Ela já foi desenhada em metros. Segundo passo. Limpar a planta. Eu posso ir clicando em item por item. Por exemplo, eu tenho a hachura aqui de grama. Esse verdinho aqui é grama. Eu tenho a opção de ir clicando em um por um e ir deletando. Ok? Funciona ou funciona? Mas eu tenho uma forma muito mais rápida. Se o quem projetou isso aqui, quem desenhou, tiver colocado isso em layers, ou seja, em camadas, eu posso simplesmente deletar aquela camada. Deletar aquele layer ou desabilitar aquele layer, que aí eu já desabilito todo mundo que estiver dentro daquele layer, dentro daquela camada. Por exemplo, na hora que eu clico aqui na hachura, e hachura é algo que pesa muito a planta. Na hora que eu clico na hachura de grama, ele mostra aqui, na janelinha de layer aqui em cima, tem uma janelinha aqui de layer. Ele mostra aqui escrito grama. Quem desenhou isso aqui nomeou o layer de grama, inclusive. Se eu abrir aqui, ele mostra exatamente onde está esse layer. Eu posso simplesmente apagar essa lampazinha que eu clico aqui em cima dela. Aí estou apagando o layer de grama, não estou deletando. Estou simplesmente apagando, certo? Desabilitando. Então sumiu, não tem mais a hachura de grama. Na piscina, quando é um só, acho mais fácil se os vídeos deletarem do que ficar lá no layer. Poderia ir lá no layer também e desabilitar? Poderia. Mas às vezes é pouca coisa e é mais fácil você deletar aqui do que ir lá no layer. Por exemplo, eu tenho muita linha tracejada aqui de um pergolado. Então eu posso simplesmente deletar aqui também. Poderia ir lá no layer e deletar no layer, desabilitar? Poderia. Então tem quanto do jardim vertical. Ele está no layer separado? Só para eu clicar aqui, ele mostra. Não está. O jardim vertical não está no layer específico. Então eu prefiro deletar as plantas aqui. Uma planta pequena igual a essa aqui também. Rapidinho você faz isso. Não demora muito tempo. Lembre-se, indica extra. Trabalhou, salva. Trabalhou, salva. Trabalhou, salva. Trabalhou, salva. Certo? O atalho no AutoCAD é Ctrl S. Não precisa nem ficar indo lá em cima na barra de ferramentas. Dá um Ctrl S. De minuto em minuto dá um Ctrl S. Por quê? Porque se tem um pique de luz, se a luz for embora, se o computador travar, você não perde todo o seu trabalho que você fez até aquele momento. Ok? Então, de minuto em minuto, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Se der um pau, você perde só o que você fez naqueles últimos minutos ali. Entre um Ctrl S e outro. Então, eu estou deletando aqui. Estou limpando a minha planta. É o passo número 2. Poderia estar fazendo isso aqui pelo layer? Poderia. Esse miolo aqui, eu não preciso de informações de dentro de casa, de planta, de mesa, de pergolato aqui dentro de casa. E isso para a planta de irrigação, na hora que for lá para o pessoal da montagem, não tem necessidade de um outro. Cozinha, fogão, banheiros, porta. Não preciso de nada dessas informações. Esse miolo aqui, posso deletar tudo. Ó, deletei. A planta tem um pouco mais limpa. Ó. E também não posso já gastar muito tempo, perdendo muito tempo e limpando a planta. Tem que ser algo ágil. Certo? Se for algo assim, que tiver muito, inclusive, se você clicar e deletar, e tiver tudo no layer só, vai direto no layer, desabilita o layer. Mas se for uma planta relativamente pequena, igual essa aqui, pode ir deletando também, um por um. Aqui, ó. Esse miolo aqui, todo dia, eu vou deletar. Não. Pronto. Esse aqui também é um por um. Esse aqui é mesa, é geladeira, parece que é um lado-a-roupa, uma malha. Não preciso dessa informação. Ok? Essa projeção mineral, eu não preciso. Esse tracejado aqui, o pergolado, eu não preciso. Ok? Ok? Preciso limpar mais. Eu limpo o ponto assim, eu limpo tudo, eu não perco também, eu fico um tempão limpando planta, sabe? Eu limpo até um ponto assim, eu acho que a planta está leve e que o resto está ficando, não é muita miudez, não é nada que vai me dar muito trabalho. Então, a planta está relativamente limpa. E também, ao longo do que eu vou projetando, na hora que eu vou usando a planta, se um ou outro eu vou me deparando com algo que é desnecessário, eu limpo também, que ele é, não só para a planta continuar, ficando cada vez mais leve, quanto também, menos informações desnecessárias irem para o meu pessoal de montagem, eu limpo também. Limpei, limpei. Passo 2, concluído. Passo 3. O último passo, nós vamos começar a projetar. Eu vou pintar toda a planta de preto. Está vendo que ela tem muitas linhas coloridas? Tem linha verde, tem linha amarela, tem linha vermelha. Por exemplo, meu tubo de 25 milímetros, ele é quantificado exatamente esse verde aqui. Então, se eu deixar esse verde aqui no desenho, na hora que eu colorir os meus tubos aqui de 25 milímetros de verde, vai começar a confundir com a linha do desenho. Vou mandar essa planta lá para o meu pessoal de montagem e eles vão ficar confusos. Se você quer linha de tubo, se você quer tubo ou se você quer linha do desenho. Então, pinto tudo de preto. Muito fácil. Seleciono todo o desenho, venho nesse meio aqui de cores e vou em black, que é preto. Pronto. Ctrl S. Salvei. Então, foi executado aqui os três passos. Resumindo, confirme se a unidade é a mesma, limpo a planta e pinto ela toda de preto. Então, a planta agora está prontinha para nós começarmos a projetar o sistema de ligação. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.